A roçadeira do Brasil! Vai! Abra a bala do carro, liga o parendão que tá chegando sucesso, coração Isso é piratômico, se o amor me rejeitou, a farra me aceita Vem, vem, vem Chegou o grande dia, vou extravasar sem pena É final de semana, eu vou tirar minhas algemais Já joguei o baratino e o agapar a patroa Chamei do zap zap, é tudo nosso nessa zorra Chegou o grande dia, vou extravasar sem pena É final de semana, eu vou tirar minhas algemais Já joguei o baratino e o agapar a patroa Chamei do zap zap, é tudo nosso nessa zorra E até que fim, hoje é sexta-feira Se o amor me rejeita, a farra me aceita Até que fim, hoje é sexta-feira Se o amor me rejeita, a farra me aceita Até que fim, vambora, hoje é sexta-feira Se o amor me rejeita, a farra me aceita Até que fim, hoje é sexta-feira Se o amor me rejeita, a farra me aceita Chegou o grande dia, vou extravasar sem pena É final de semana, eu vou tirar minhas algemais Já joguei o baratino e o agapar a patroa Chamei do zap zap, é tudo nosso nessa zorra Chegou o grande dia, vou extravasar sem pena É final de semana, eu vou tirar minhas algemais Já joguei o baratino e o agapar a patroa Chamei do zap zap, é tudo nosso Olha aqui até que fim, hoje é sexta-feira Se o amor me rejeita, a farra me aceita Até que fim, hoje é sexta-feira Se o amor me rejeita Até que fim, hoje é sexta-feira Se o amor me rejeita, a farra me aceita Até que fim, hoje é sexta-feira Se o amor me rejeita, a farra me aceita É sucesso, é moral e o povo gosta Empurra no paredão, papai, bora! Miradão, a cena é nossa Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Tá tomando MD Pra subir a dana linda Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Tá tomando MD Pra subir a dana linda Ela gemeu quando eu vou feita Tu vou caducar, tu tá pra você Ela gemeu quando eu vou feita Tu vou caducar, tu não tá pra você Ela gemeu quando eu vou feita Tu vou caducar, tu não tá pra você Boca, toca, boca, toca, boca, toca no cabelo Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima, tá tomando MD Pra subir a adrenalina, devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima, tá tomando MD Pra subir a adrenalina E é pra bater a adrenalina Boca, toca, boca, toca no cabelo Boca, toca, boca, toca no cabelo Ela gemeu quando eu botei dentro Boca, toca, boca, toca no cabelo Ela gemeu quando eu botei dentro Boca, toca, boca, toca no cabelo Mais um sucesso estourado em todo o Brasil Hoje eu pensei em você Nem como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você Talvez se eu não te vejo ainda estaria Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu faltaria e apagaria tudo Que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu faltaria e apagaria tudo Que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Piratão, a cena é nossa Terminamos, acabou Por que é que você tá me vigiando, amor? Sente falta, mas não consegue esconder A primeira dos meus stories é você, bebê E quer saber da minha vida, então vou te ajudar E disse que me superou Deu a volta por cima e quer saber da minha vida Arrasta pra cima que não tem mais amor E fica perguntando quem é esse monte de amiga Arrasta pra cima Diz que me superou Deu a volta por cima e quer saber da minha vida Arrasta pra cima que não tem mais amor Mas fica perguntando quem é esse monte de amiga Arrasta pra cima e quer saber da minha vida Arrasta pra cima que não tem mais amor Acabamos, acabou Por que é que você tá me vigiando, amor? Sente falta, mas não consegue esconder A primeira dos meus stories é você, bebê E quer saber da minha vida E quer saber da minha vida, então vou te ajudar E disse que me superou Deu a volta por cima e quer saber da minha vida Arrasta pra cima que não tem mais amor Mas fica perguntando quem é esse monte de amiga Arrasta pra cima e quer saber da minha vida Que me superou Deu a volta por cima Ai coração E arrasta pra cima Que não tem mais amor Mas fica perguntando quem é esse monte de amiga Arrasta pra cima O salinho do sucesso Isso é piratome, mãe Joga pra cima Piratome É sucesso, é moral e o povo gosta Tanta coisa pra acontecer de novo Acho que me perdi nesse teu jogo E não tem como nem voltar atrás E pra mim tanto faz E pra mim tanto Vou voltar curtir o baile no muro Ela sabe que eu sou do bagulho doido Se interessa quando vê a peça de rosto Vem jogando e vem sarrando E me gostoso, gostoso Vou voltar curtir o baile no muro Ela sabe que eu sou do bagulho doido Se interessa quando vê a peça de rosto Vem jogando e vem sarrando E gostoso, gostoso É pra bater no paredão Paredão, paredão, paredão Tanta coisa pra acontecer de novo Acho que me perdi nesse teu jogo E não tem como nem voltar atrás E pra mim tanto faz E pra mim tanto Eu vou voltar curtir o baile no muro Ela sabe que eu sou do bagulho doido Se interessa quando vê a peça de rosto Vem jogando e vem sarrando E me gostoso, gostoso Vou voltar curtir o baile no muro Ela sabe que eu sou do bagulho doido Se interessa quando vê a peça de rosto Vem jogando e vem sarrando E me gostoso, gostoso É pra bater no paredão Já dá pra ver, não dá saudade Mas bateu Esse sorriso encanta Seu filho e não eu Tá claro que só decisão de me deixar Foi ficando pra baixo Já falei o que eu acho Você prometeu, prometeu, prometeu Você perdeu nas promessas As coisas que sobe o cabal Seu coração contesta Bebidas, doitadas, ficadas, erradas Mas agora o preço, olho vermelho Você chorou o mês inteiro Raja copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não tá assim E vai piorar se não bota Ligeira pra mim Raja copo em rio, crespo, olho vermelho Você chorou o mês inteiro Raja copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não tá assim E vai piorar se não bota Ligeira pra mim Já dá pra ver onde a saudade mais bateu Esse sorriso engana seu filho e não eu Tá claro que só desse não de me deixar Foi ficando pra baixo Já falei o que eu acho Você prometeu, prometeu, prometeu Você perdeu nas promessas Raja copo em rio, crespo, olho vermelho Você chorou o mês inteiro Raja copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não tá assim E vai piorar se não bota Ligeira pra mim Raja copo em rio, crespo, olho vermelho Raja copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não tá assim E vai piorar se não bota Ligeira pra mim É pra bater no paredão Miratão A cena é nossa Tô tropeçando na sua falta Esbarrando no beijo Que já foi meu, mas não é mais Não, não, não A saudade ao larga de mim Me faz ver coisas que nem existem mais Te mago e eu te fiz sofrer Esse arrependimento tá difícil esquecer Eu só queria mais um beijo Nessa boca aqui Pra agora nem dar oi mais Eu só queria mais um cheiro Nessa moça aqui Me amou e agora tanto faz Eu só queria mais um beijo Nessa boca aqui Pra agora nem dar oi mais Eu só queria mais um cheiro Nessa moça aqui Me amou e agora tanto faz É a cachaça entrando e a verdade saindo Pra bater no seu coração Em nome de GR pra voçar Tô tropeçando na sua falta Esbarrando no beijo Que já foi meu, mas não é mais Não, não, não A saudade ao larga de mim Me faz ver coisas que nem existem mais Te mago e eu te fiz sofrer Esse arrependimento tá difícil esquecer Eu só queria mais um beijo Nessa boca aqui Pra agora nem dar oi mais Eu só queria mais um cheiro Nessa moça aqui Me amou e agora tanto faz Eu só queria mais um beijo Nessa boca aqui Pra agora nem dar oi mais Eu só queria mais um cheiro Nessa moça aqui Me amou e agora tanto faz Eu só queria mais um beijo Nessa boca aqui Pra agora nem dar oi mais Eu só queria mais um cheiro Nessa moça aqui Me amou e agora tanto faz Eu Sem nem entender como foi Que eu Me peguei pensando em nós dois Pois, pois, não posso deixar pra depois Se eu estudei pra ficar Proverde que não vai embora Sentei pra perder, bebê Já passou da hora Você se entregar pra mim Desce só mais um pouquinho Louca, linda se pedi lá lá Mas bem melhor sem roupa Tentando entender qual o poder Dessa garota Acabar com a postura Do pai Do pai Então louca Linda se pedi lá lá Mas bem melhor sem roupa Tentando entender qual o poder Dessa garota Acabar com a postura Do pai Do pai Tentando entender qual o poder Que eu Que eu Que me peguei pensando em nós dois Pois, não posso deixar pra depois Mas se eu te pedir pra ficar Proverde que não vai embora Tentei pra perder, bebê Já passou da hora Proverde que não vai embora Você se entregar pra mim Desce só mais um pouquinho Desce só mais um pouquinho Louca, linda se pedi lá lá Mas bem melhor sem roupa Tentando entender qual o poder Dessa garota Acabar com a postura Do pai Do pai É pra bater no maridão Piratão A cena é nossa E vai com calma E moça E acabei de terminar E hoje eu tô igual Criança Assim faz Se me enganar Será que não é melhor A gente dar uma segurada No momento Me conhece primeiro Que eu não tô 100% Mas eu não vou negar Que lá no fundo Eu tô quase cedendo Mas a minha vontade Só tá Perdendo pro medo Me fala isso Vale a pena A gente se beijar agora Por eu vou ser só um Eu vou ser só um Será que não é melhor Será que não é melhor A gente dar uma segurada No momento Me conhece primeiro Que eu não tô Eu tô sempre cedendo Mas eu não vou negar Que lá no fundo Eu tô quase cedendo Mas a minha vontade Só tá Perdendo pro medo Me fala isso Me fala isso De novo Daqui um mês e pouco Daqui um mês e pouco Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me fala isso Pra bater no paredão A novinha toda embrasada Descendo e jogando Eu vou voar no chão Eu sei que é diferente Mas uma coisa é certa Quando toca esse sucesso É festa na favela Ela desce Prepara a mulher Prepara a mulher Vai desce Desce No paredão Ela desce Ela sobe Ela quica No paredão Ela desce Vem mãe Vem Vem É pra bater no paredão, curta o verão E o jeitinho que ela gosta é pra descer daquele jeito Virar também trazendo sucesso pra bater no paredão A novinha toda embrasada descendo e jogando com pula no chão Eu sei que é diferente, mas uma coisa é certa Quando toca esse sucesso é festa na bavela Ela desce, ela sobe, ela fica no paredão Descendo vai, descendo vai, descendo vai, descendo vai Perceba a pegada do sucesso, mãe E o nome DJ é reproduções Vai no chão, vai, vai no chão, vai Joga pra cima, hein Esse sanguinho vai ficar grudado na sua cabeça Ela vai viver como fosse a última vez Vai dar rolê com o tijapá pra provocar seu ex Seu coração tá congelado pela estupidez Deixou de lado seu passado e sabe o que ela fez E o gelo de coco lá no copo Whisky foi pra mente Só não perde o foco Pra ficar sempre quando joga linda assim Inconsequente Sabe mesmo que isso causa em mim tá consciente Eu só quero te ver sentando Que caminha olhando Chama o vulgo do malandro Que caminha olhando Eu vou te voando Eu vou te voando Me olha com essa cara pra eu saber que tá gostando Eu só quero te ver sentando Que caminha olhando Chama o vulgo do malandro Que caminha olhando Eu vou te empurrando Eu vou te empurrando Me olha com essa cara pra eu saber que tá gostando É pra bater no paredão Paredão, paredão, paredão Ela vai viver com essa cara pra eu saber que tá gostando Ela vai viver como fosse a última vez Vai dar o decurte Já tá pra provocar seu ex Seu coração tá congelado Pela estupidez Deixou de lado seu passado e sabe o que ela fez E o gelo que ficou pular no copo E o gelo ficou pular no copo Whisky foi pra mente Só não pede o foco Pra ficar sempre quando joga linda assim Consequente Sabe mesmo que isso causa em mim Tá inconsciente Eu só quero te ver sentando Que caminha olhando Chama o vulgo do malandro Que caminha olhando Eu vou te empurrando Eu vou te empurrando Me olha com essa cara pra eu saber que tá gostando Eu só quero te ver sentando Que caminha olhando Chama o vulgo do malandro Que caminha olhando Eu vou te empurrando Eu vou te empurrando Me olha com essa cara pra eu saber que tá gostando 3, 8, 9, 9, 2, 21 E a 1, 7, 6, 1, é o meu sucesso Piratão A cena é nossa O que foi de feio Foi pensado só É não pôr tu pá No seu topo Tá aqui com a palastrada Cheirou de balada Deixou com a bala pra disfarçar Gastou seu batom Nem pensou em retocar Mas as voltinhas do mundo Fez você botar Eu vou me arrepender De não deixar ser sumido Fazer sua roupa vencer Suando em cima de mim O meu corpo joga contra o meu coração Tô com raiva de você Mas do seu corpo não Eu vou me arrepender De não deixar ser sumido Fazer sua roupa vencer Suando em cima de mim O meu corpo joga contra o meu coração Eu tô com raiva de você Mas do seu corpo não Do seu corpo não O que foi de feio Foi pensado só É não pôr tu pá No seu corpo Tá aqui com a palastrada Cheirou de balada Deixou com a bala pra disfarçar Gastou seu batom Nem pensou em retocar Mas as voltinhas do mundo Fez você botar Eu vou me arrepender De não deixar ser sumido Fazer sua roupa vencer Suando em cima de mim O meu corpo joga contra o meu coração Eu tô com raiva de você Mas do seu corpo não Eu vou me arrepender De não deixar ser sumido Fazer sua roupa vencer Suando em cima de mim O meu corpo joga contra o meu coração Eu tô com raiva de você Mas do seu corpo não Do seu corpo não Viratom A cena é nossa Eu vou sair com a minha galera Fugir da rotina Fugir da rotina Perdi uma bebida Porque afinal o que acabou Foi o nosso namoro E não a minha vida Tô decidido a seguir em frente O que passou serviu de aprendizado Não é porque a gente não deu certo Que vai dar tudo errado Acreditar que eu vou te esquecer Já é bem o caminho andar Eu sei que no final Eu sei que no final vou ficar bem Com você ou sem Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além Com você ou sem Se você pode ser feliz Se você pode ser feliz Aê Eu posso ser feliz aqui também Com você ou sem Com você ou sem Hoje eu vou sair com a minha galera Fugir da rotina Perdi uma bebida Porque afinal o que acabou Foi o nosso namoro E não a minha vida Tô decidido a seguir em frente O que passou serviu de aprendizado Não é porque a gente não deu certo Que vai dar tudo errado Acreditar que eu vou te esquecer Já é meio caminho andado Eu sei que no final vou ficar bem Com você ou sem Com você ou sem Com você ou sem Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além Com você ou sem Com você ou sem Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você ou sem 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 Valeu Piratome Valeu Piratome Valeu meu ribeiro Foi um prazer fazer parte desse projeto com vocês Tamo junto, Luizinho Badeirado e Piratão Tem amores da vida que não são pra vida O Enescas, eu e você, somos a prova viva Tem começo que no fim nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome, quem chamou de amor E a boca que falou te amo, fala que acabou Eu não sou pra sempre, infelizmente não vingou E apesar de não te comover com o meu sofrimento Ou mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Ou mesmo que você riu, foda-se, cê segue sendo E a maior saudade de todos os tempos É a cachaça entrando e a verdade saindo Pra bater no seu coração Tem amores da vida que não são pra vida O Enescas, eu e você, somos a prova viva Tem começo que no fim nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome, quem chamou de amor E a boca que falou te amo, fala que acabou E o nosso pra sempre, infelizmente não vingou E apesar de não te comover com o meu sofrimento O mesmo que sair da sua vida seja um livramento E apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você ligue, foda-se, cê segue sendo E a maior saudade de todos os tempos E a maior saudade de todos os tempos E a maior saudade de todos os tempos Pra casa diga pro seu coração Esquecer as mágoas que ficaram da nossa paixão Quando um amor termina, fica fácil esquecer Você quer meus beijos, eu desejo tanto ter você Então não se feche em outro mundo pra fugir de mim Nossa história de amor não pode terminar assim Sempre um dizendo que o outro nunca tem razão Segura no peito esse medo de pedir perdão Quando fico em seus braços 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 Quando fico em seu braços Quando fico em seu braços Quando fico em seus braços Ela ligou terminando Tudo entre eu e ela Disse que encontrou outra pessoa Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela Me impediu pra entender Encarar numa boa Como se meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer os beijos e abraços E pra machucar ainda brincou comigo Disse em poucas palavras, por favor entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo tudo dela e eu não sei Não sei o que é que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela Me pediu pra entender Me pediu pra entender Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo tudo dela e eu não sei Se ainda existe aqui comigo tudo dela e eu não sei E ela fica embrasada no bailão Mas ela fica muito doida no bailão De copão na mão, de copão na mão Se prepara vai menina vou te tacar tocado Fica de lado, fico de cá Fica de lado, fico de cá E ela fica embrasada no bailão Mas ela fica muito doida no bailão Doida de copão na mão, de copão na mão Se prepara vai menina, vou te dar com a tocada Fica de lado, fica de lado, fica de lado Fica de lado, fica de lado, fica de lado Com um pote, pote, cartucar, não pra dar uma onda Receba a pegada do sucesso, em nome de GR Produções Curta o verão daquele jeito, mãe Vida tão bonita, o som dispara Vem comigo aqui, vem, vem, vem Mas ela fica embrasada no bailão Ela fica muito doida no bailão De copão na mão, de copão na mão Se prepara vai menina, vou te dar com a tocada Fica de lado, fica de lado, fica de lado Fica de lado, turma Fica de lado, turma Fica de lado, turma Fica de lado, turma Cote, cote, catucar Não perdão na onda Fica de lado, turma Fica de lado, turma Fica de lado, turma Cote, cote, catucar Não perdão na onda É o soninho do sucesso Verão 2022, é do jeitinho que elas gostam Uh, 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 uh